O Senhor, nós esperamos que escute a oração Os meus santos te aclamamos com humilde coração Teu Espírito vem derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Veja o fogo do Espírito se nos corações arder Para que tudo que é finito jamais possa se reter Teu Espírito vem derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição O Senhor me purifica, tira o mal que está em mim A minha alma santifica e me guarda até o fim Teu Espírito vem derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Dá-nos mais da Tua graça E enche-nos do Teu poder E no templo, ó Deus, se faça A Tua voz se perceber Teu Espírito vem com firma petição E no crente que a te clama vem com firma petição É nos donos do Teu Espírito Faz milagres, ó Senhor Para que tudo que tens dito Cumpra-se meu Redentor Dou-te graças, rei da glória Pois ouviste a petição Vemos Deus, que vitória Mas Tu deste ao coração